Aqui no sítio, nesse acampamento, eu tô parecendo um jumento Com o drone e tudo eu vou ficar sabendo Já é alta madrugada, que estou viajando nessa estrada E hoje com meus amigos, aprontarei E hoje, meus amigos, eu consigo espionar meus amigos Aô, corre! Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, galera A gente tá aqui no acampamento, tá ligado? A gente tá aproveitando de gravar isso aqui, que tá todo mundo lá na cozinha Mostra lá, ó O pessoal tá tomando café da manhã Tá meio que todo mundo dispersando Cada um tá fazendo uma coisa E hoje é o seguinte, galera Eu trouxe esse drone pro acampamento E tipo assim, mano, escondido Ninguém sabe que eu trouxe o drone, tá ligado? E mano, hoje a gente vai espionar meus amigos com o drone Mano, o que você acha, Bruno? A gente subir aqui a floresta Subir lá Achar um cantinho Ficar quietinho, tá ligado? E espionar E, mano, vamos esperar um tempo A gente, mano, já já vem vindo Vamos, vamos A ideia, mano A ideia é a gente esperar um tempinho Esperar o pessoal dispersar E vamos ver o que o pessoal apronta no acampamento Você pode ver, mano? A gente dormiu a noite dele, a gente curtiu e tal Só que deu pra perceber que o pessoal já deu uma dispersada, né? Já, já tá lá conversando Se eu não me engano, o Gui tá até soltando pipa, mano Ou seja, cada um tá fazendo uma coisa Então, mano, a gente tem que achar um jeito de subir lá pra cima Acho que é retão, mano Pega reto Mano, se alguém virar o... Nossa Mas se alguém virar a gente, já estragou a brincadeira Então a gente tem que ser rápido Porque é o seguinte, os caras acham que o meu drone tá estragado, tá ligado? Do último vídeo da praia, né? A última vez... Coloca, editor A cena do meu drone sendo derrubado numa pipa, olha aí Olha lá, olha lá, agora eu vou tentar cortar, mano Cortei 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 Nossa Perdi o drone Perdi o drone Corre Caralho É, caralho mesmo Você estragou a minha pipa, seu vacilão O que você fez com o meu drone, mano? Você que fez com a minha pipa Vocês viram aí, galera? Então eu fui espionar meus amigos E sem... Tipo assim, eu entrei na linha de uma pipa e meu drone caiu Então meus amigos acham que o meu drone tá estragado Mas na verdade O barulho tá aqui, mano Então a gente vai ter que subir essa... Essa cratera aqui é enorme, viado Olha isso aqui, mano Pra gente ficar num ponto bem alto Pra ninguém ver a gente, mano Ó meu Deus, mano Ó meu Deus Ele vê uma grande selva Então de repente Foi subindo, subindo, subindo Então logo avistou Olha aí, mano, uma caverna aqui É, mano Aqui, meu, ó Você sobe e filma Você é um bichão Nossa Daqui, galera Como é que consegue? Ter uma visão Ter visão de todo mundo, tá ligado? Então já tem um lado bom Vamos fazer o seguinte Enquanto eu vou montando o drone Fazendo as paradas Mano, cansou, mano Subiu só isso, velho Mas eu tava lá embaixo, mano É Mas vamos montar o drone E vamos ver o que a galera tá aprontando Ó, Brunão, tá na hora? Brunão vai me ajudar Vamos Ó, vou apertar aqui pra subir Beleza, mano Foi Beleza, mano A primeira coisa que eu fazer É tirar o drone daqui Tá ligado, galera? Tá ligado? Beleza Tirei o drone daqui Olha, mano Vamos aproveitar aqui Senta aqui do meu lado aqui, Bruno Você tá Vamos aproveitar aqui Já vamos dar uma explorada No local, Tredo Ó, aqui embaixo Como vocês podem ver Já é o nosso acampamento Certo? Ó, lá embaixo Olha que legal, mano Caraca, mano Muito louco o nosso acampamento Você tá vendo que não é acampado no meio de umas árvores, mano? Aí ali tem as represas, galera, ó Tem uma ali Duas represas Tem outra lá embaixo Não sei se você consegue ver Vou querer pegar uma visão Ó, ó o morro onde a gente tá Quer ver? Vamos lá, mano Tem uma estradinha lá em cima Agora que eu vi Ó Olha isso, galera Onde a gente tá A gente tá Ó, oiê isso, mano A gente realmente tá no meio de umas árvores Tá ligado? Muito louco, velho Mano, eu tô vendo aqui Tem já um cara lá embaixo Tem um cara lá já embaixo lá Tá, depois eu vou nele, mano Quer dar uma espiada mais no... Quer dar uma espiada... Olha aqui, mano, que montanhona, viado Em cima da gente Galera, tem um bagulho aqui Um picozão, véi Tô louco, ó Olha, o drone tá sofrendo pra subir, mano É muito alto Vamos ver qual que é a visão desse pico, mano? Tá vendo aqui, mano? É tipo uma montanhazona mesmo Mano, é alto, véi Que o drone tá sofrendo pra subir Juro mesmo Olha isso, mano Quantos metros ele tá? Mano, o drone já tá Mais de 120 metros de altura Barato E não chegou ainda na ponta Tá chegando na ponta agora, mano Ó a visão, ó a visão, mano Olha isso, galera Olha isso, mano Caralho, mano Que lugar massa, véi Mano, dá pra ver tudo, tudo, tudo Oi, oi Ó a visão aqui do topo, mano Vamos ver onde tá o nosso acampamento Lá embaixo, cadê? Dá nem pra ver, cadê? Ó, aqui tá o morro, certo? Ah, tem até uma parte aqui Descampada aqui em cima, mano Acho que dá até pra ir lá, hein? Ih, mano Aí é alto, véi Tipo, morrão mesmo, galera Será que dá pra gente ir lá em cima, mano? Mano, não sei Onde a gente tá acampando? A gente tá acampando Embaixo desse morro certinho Quer ver? Galera, a gente tá acampando aqui embaixo Cadê nosso acampamento agora? Sumiu Perdendo o sinal, mano Da antena É, mas tá literalmente Ó, o morro tá em cima da gente aqui, galera Ó Que louco, mano Então agora vamos começar a espionar O que o pessoal tá fazendo, mano Cadê nosso acampamento? Nossa, esse acampamento é muito escondido, véi É, como eu falar da época das árvores Mano, aqui é muito massa Tem muita natureza, véi Ó isso aqui, véi Muita parada louca Mano, eu vou voltar lá pro acampamento Que agora eu quero espiar O que o meu amigo tá fazendo, mano Só que ele é perigoso, tá ligado? Eu tenho que saber muito bem Manobrar o drone ali Porque a chance de eu bater numa árvore É grande É muito grande Muito, tipo, muito grande Mano, eu ainda tô sem média altura E o bagulho não chega, véi Tô fazendo barulhozinho dele Então, o drone Que eles vão ver o barulho do drone, né, mano Essa é verdade também Ó, ele tá exatamente em cima da gente Ele vai começar a descer lá no acampamento Mano, a gente tá muito alto Ninguém vai ver a gente aqui, mano Ele tá camuflado Agora ele vai começar a descer, mano Nossa, mano, véi Ó, já tô dentro Mano, já tô infiltrado dentro do nosso acampamento, mano Eu tô com medo deles pegar as arsoft Esses bagulho E começar a atirar E começar a atirar Mas será que tem alguém na casinha do acampamento? Tem, tem alguém lá na casinha, mano Tem? Ele tá varrendo Ô, Thiago, ele varrendo Olha lá, viado Ixi, ele viu Ele viu, viu Ixi Ixi, ele acha que alguém, olha lá Olha lá, olha lá Não, ele sabe que eu sei Ele sabe que eu sei Não sabe, não sabe Eu falei pra ele que meu drone tá estragado Ele acha que alguém Mano, ele acha que alguém espiando ele, mano Certeza Mano Ele tá chamando? Ai Nossa Puta que pariu Puta que pariu, viado Quase, quase Quase acertou meu drone, mano Tá, pega, viado Ficou muito perto Mano, do lado Olha lá, lá, lá O quê? A Dani e o Cris Tão saindo lá fora, viado Olha lá, 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 lá Olha lá, mano Caralho, viado Olha lá, lá, lá O que eles vão fazer, mano? Tô com medo de bater em alguma coisa, mano Olha lá, viado Ixi, eles vão pro matinho, mano Eles vão pro matinho Mano, mas é cheio de fio aqui, mano Olha lá, viado Eles estão indo pro cantinho Mano, eu vou tentar dar zoom, mano Olha lá, lá Eles estão indo pro meio da árvore, mano Nossa, a Dani tá dando um perdido Olha lá, viado Pera aí, eu vou tentar atravessar pra lá, viado Foi Boa Olha lá, viado Mentira Eles estão se beijando, mano Vou tentar dar um zoom Olha lá, mano Eles estão se beijando, mano Eles estão se beijando Olha lá, viado Eles viu o drone, eles viu o drone Eles viu o drone Eles se beijaram, viado Eles se beijaram Eles viu o drone Eles estão correndo Você viu o drone Você viu o drone Você viu o drone Você viu o drone Tá registrado Tá registrado Que eles são em badar Pra dar uns amassos, viado E nós nada, viado Não é que os todos Bada a árvore aqui, ó Viado Eu peguei a Dani e o Cris Dando uns amassos, velho Embaixo da árvore, mano Ele levou o Cris pro cantinho Caralho É a Dani que chamou ele pro cantinho Tem alguém lá embaixo Lá no lago Ixi, mano Eles estão com vergonha Quer ver? Cadê eles? Mano, já me perdi onde eu tava Olha lá, viado Eles estão lá embaixo Olha lá, viado Eles vão pular cerca Olha lá, viado Vai ter, mano Não, não, não Olha lá, viado É melhor Mano É melhor eu parar de espionar Isso aqui vai dar ruim, galera Eu acho que eu não vou espionar Eu acho que eu não vou espionar, mano Olha lá, viado Olha lá, galera Olha lá, galera Vixe Não, não, galera Não, não, não O que eles vão fazer, mano? Pegou o Cris Pegou o Cris, iado Nossa, viado Eles estão se beijando Nossa senhora, mano Caralho Demais da árvore Não, não, não Aí já apertou a privacidade Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Não, não, não Aí o bagulho vai ficando mais picante Aí deixa quieto Ah, não Caralho A Dani que puxou o Cris, iado Mano, tipo, o Cris é salvagem para o Roqueta Eu fui assim, ó Ei, Cris Mano, o Cris começou a descascar, viado Você tá maluco, mano Viado, o bagulho tá pegando fogo lá embaixo, velho Escanso, a Nico tem a frenete, mano Rapaz, eles estão no Tic Tac, viado Você viu? Eu vi, eu vi Mano, eu não vou voltar lá aqui, senão, mano Vai saber aqui É Vamos, vamos pra próxima Deixa eu ver se tem alguém aqui Bom, acho que o Thiago continua lá no acampamento, mano Poupa, tem alguém lá no acampamento com ele, mano Oxi O quê? Não tem um cara no lago? Tem Tem alguém, acho que tá tentando Ah, chegou mais alguém, mano Tem um cachorro? Quem que tá ali? Acho que o cara que é o guia Quem que tá ali, mano? Ixi, mano Não, 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 não Ai Não, não, mano, não dá Não vou ficar aqui com o Thiago, não Não, tá até estranho, mano Quem tava aqui no lago? Ah O cara tá longando Acho que o Vierce vai tá fazendo Alongamento? Tá fazendo alongamento aqui no lago, mano Nossa É, tá fazendo alongamento, mano Ah, pilates Mano, eu vou tentar atacar ele com o drone, quer ver? Vai Ó, ele não tá me vendo, né Eu vou tentar atacar ele com o drone, mano Aproveita que ele tá de costas pra você Olha lá, eu vou atacar ele, vou atacar ele, vou atacar ele Olha lá, ele viu, ele viu Nossa Nossa, ele caiu na água Ele caiu na água Nossa Nossa Caralho, viado Nossa, ele tá com a pedra no drone Caralho, ele caiu no lago Ele vai ficar muito bravo comigo, mano Tá cheio de lama lá, mano Eu tô morrendo de medo Ele pulou, ele pulou, ele levou o susto Olha que é o boné, sujou tudo Olha lá, viado Ele tá passando mal Ó, Cris e o Dani voltam pro acampamento Ixi, alguém chamou a atenção deles Olha lá, viado Não, mano, ele quer atacar eu, mano Mano, ele não sabe o que é outro Ele acha que é alguém invadindo a propriedade Mano, imagina você, imagina você na sua casa e do nada desce um drone, tá ligado? Mano, viado, quantos drones já meio que não derrubou lá em casa, tá ligado? Com o Airsoft esses bagulhos Porque, mano, você tem um direito, tá ligado? O drone não pode ficar em cima da sua casa Então eles acham que é alguém invadindo aqui nossa privacidade Mas é eu, tá ligado? Mano, eu acho que tá bom, viado A gente já quase pegou uma cena ilegal aqui, tá ligado? Já derrubou um no lago Eu acho que já tá bom, mano Você tá ligado? Tá ligado, meu cachorro Mano, que lugar massa Aí tem a cidade ali Que a gente tá acampando aqui do lado Mano, deixa eu voltar o drone aqui, galera Vou voltar E tipo assim, mano Eu acho que eu não vou falar pra ninguém Que era eu no drone, juro mesmo Eu não vou ter cara, velho Vou ficar no sigilo Mano, vamos esconder esse drone Vamos falar nada, tá ligado? Mas o Rio Vou fazer o seguinte Não, vou fazer melhor ainda Vem, Robert Boa menina Mano, vou fazer o seguinte Bruno, você guarda o drone Esconde Você esconde o bagulho E eu vou lá falar com eles Porque daí ela fala É você que tá com o drone? Eu falei, não, mano Eu não trouxe o drone Tá, tá Mano, depois daquela cena Que pegou entre a crise e o coisa E o menino que caiu no lago Eles vão entrar em choque Falando que alguém tá invadindo o bagulho Certeza Ou eles vão pensar que sou eu Mas mano, vou Tipo, vou me isentar da culpa, tá ligado? Negar até E galera, vocês não vão lá no canal Dos caras que aguentar eu também, né? Então vamos guardar aqui o bagulho E Bruno Você fica a responsabilidade de guardar Sumir esse drone Tu some, mano Guarda nos quartos lá Na caminhonete Sei lá onde você vai guardar Já era, pai O Bruno tá até indo por lá E eu vou descer por aqui Pra gente, mano Pegar caminho diferente Tipo, mano Eu não tenho nada a ver com esse drone, tá ligado? Eles tem que pensar isso de mim Depois que sair o vídeo Mas se resolve, tá ligado? Mas enquanto isso Foi alguém que invadiu aqui O acampamento com o drone E já era, véi E ó galera, ó Esse lago aqui O meu O Bruno tá fazendo meditação E eu fui com o drone E realmente, mano Eu acho que eu ia bater o drone nele Aí ele acabou Foi ir pra trás E ele caiu no lago, mano Ainda bem que o lago não era fundo, véi Olha só que bosta Que podia ter acontecido A Dani e o Cris Tá aqui no acampamento agora Viado do céu, mano Eu tava fazendo um bagulho Você viu um drone, mano? Eu acho que eu vi um drone É você saco o drone? Não Eu tô ali em cima, ali na ruinha É você saco o drone? Não, eu não tô, mas Tinha alguma coisa ali no nosso Eu vi alguma coisa Fui barulho, é Mas tava ali Ah, nós tava ali Você tá fazendo o que? Ah, mas tava ali Só conversando Tipo, conversando Tipo, como? Ah, mas tá conversando Atrás da árvore É, que é muita gente A gente foi num cantinho Conversar, mano É, conversar na árvore Mas você não tá fazendo nada de errado Tipo, esses bagulho não Ah, beleza Ei Mano, eu vou ver o Bruno agora Tá vendo? Eu vou meter o louco Eu não sei de nada Que o meu drone estragou Eu não consegui filmar O que o pessoal tá aprontando aqui dentro Galera Porque o meu drone não chega aqui Ao tanto de árvore Meu drone não ia conseguir chegar E se alguém atacar meu drone Eu não consigo dar ré Então, mano Ô, Bruno O que aconteceu, viado? Você é todo molhado O que? Não, não Eu acabei de reclamar com a Dani Que alguém tava com o drone ali na fazenda Não, o pacote que eu levei ali Agora que eu tirei o barro do corpo Aí, ó Tá tudo machucado Você se machucou, viado? Ah, você é louco O que você tá fazendo? Aconteceu? Eu não tô entendendo Eu tava na beira da reprensa se alongando O drone vem em cima de mim Eu caí Ô, ô, ô Tiagão É você que tava com o drone, né? Não era, mano Não era Vem, esses caras aqui Desse sítio aqui O meu estragou em Porto Rico, viado É? Estragou, mano O meu estragou em Porto Rico, viado Nossa, esses caras de drone É tipo de drone, né? É tudo do foda Pô, é sério Quem tava com o drone aí? É sério, né? É você, né, mano? Fala a verdade Não, é sério Cadê o resto do pessoal? O Léo? Alguém foi soltar a pipa É, alguém foi soltar a pipa pra lá Nossa, eu nem vi Tá se soltar a pipa, mano Lá embaixo? Lá embaixo Nem consegui ir lá pro drone Bom, galera Ah, eu sou de carro Nossa, galera Que fita, mano O Tiago O Tiago O Tiago já desconfiou Que era eu que tava no drone A minha casa já caiu com ele Tá ligado? Agora, mano Se eu soubesse que o Léo e o Renan Tavam lá pra baixo Eu tinha ido lá com o meu drone, mano Mas agora já era Se eu levantar de novo Eu vou levantar suspeito Então é melhor, mano Ninguém fala nada pra ninguém Espionei meus amigos No acampamento E, mano A gente pegou um beijinho A gente quase matou O guia ali Do coração O Tiago, mano Tentou atacar o meu drone Ele sabia que era eu E mesmo assim Ele tentou derrubar o meu drone Deixa ele comigo Então é isso, galera Vou deixando esse vídeo aqui Se você quiser que eu espione Meus amigos no acampamento Ou em outros lugares Deixa aqui o like, mano Que, mano É sempre massa, velho Eu sempre pego esses prevenidos Pode ver que tá todo mundo sentado Curtindo ali E do nada eu levanto o drone Pra ver o que eles estão fazendo Então, mano Eu acho que teve coisinha errada Ali atrás do bambuzal Não sei não Então é isso Tamo junto, velho Nóis Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau